Posso planejar minha vida e ao mesmo tempo estar no momento presente? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista, estou aqui para esclarecer essa dúvida que perguntam com muita frequência. Você já sentiu que sua mente está fora do controle? Muitos pensamentos? Você está um pouco sem rumo? Não sabe o que fazer da sua vida? Às vezes está fazendo coisas que sente que não são significativas? E você não tem nenhum caminho que está te trazendo paz e tranquilidade? Aqui na descrição desse podcast tem um link sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre o budismo, que já conta com mais de 800 alunos ativos e pode te ajudar a te dar um caminho de prática para você domar sua mente, desacelerar seus pensamentos, ter um pouco mais de paz. Então basta clicar aqui no link da descrição desse podcast. E essa é uma dúvida muito frequente, que as pessoas enviam com muita frequência mesmo. Ah, eu posso, é uma pergunta que enviou com frequência. Eu posso planejar minha vida e estar no momento presente? Como fazer isso? Então olha o que a pessoa pensa. Ela pensa que o fato de estar com a mente aqui no momento presente, ela não pode planejar o futuro, mas uma coisa não implica em outra. Vamos definir os conceitos. O que é estar no momento presente? É trazer a mente para cá, é estar com a mente aqui, os seus sentidos, você está percebendo as coisas que estão aqui agora, você sente os cheiros, você está com a sua mente presente, você está aqui neste momento. Você não está viajando em pensamentos em algum lugar, sua mente está aqui. E planejar é você sentar e fazer um planejamento da sua semana, do seu dia seguinte, de um projeto. Então quando nós falamos, ah, eu preciso planejar, significa que nós vamos sentar para fazer o planejamento, e sim, você deve fazer um planejamento da sua vida, é bom você planejar antes de executar, assim você perde menos tempo e erra menos. E claro que às vezes o planejamento não sai como você fez, mas pelo menos você já tem uma direção. E ao fazer essa atividade de planejar o seu dia, sua semana, suas atividades, os seus objetivos, você está com a mente presente ali. Não significa que porque você está presente, você não possa planejar o futuro, não é isso. Significa que estar no momento presente, é estar fazendo uma atividade com a mente ali, focado no que você está fazendo naquele momento. porque tem gente que senta, por exemplo, para planejar, e a mente fica viajando em outras coisas. Então é esse o objetivo e a diferença. Na verdade nem são coisas diferentes, né? São duas coisas, uma até complementa a outra, elas são complementares, mas uma não exclui a outra. Estar presente não significa que você não pode planejar. Então você deve levar essa atenção plena ao momento presente, não só para o seu planejamento, mas para as suas atividades. Quando você estiver dirigindo, prestar atenção, 99% das pessoas estão dirigindo aí com o celular ou conversando. Vira e mexe quando eu preciso sair de casa, eu vejo algumas pessoas, o carro fazendo zigue-zague. Então muitas pessoas não estão atentas ao dirigir. E não estar atentos nas suas atividades gera problemas, pode causar acidentes, pode causar muitos problemas. Então tenha atenção plena, desenvolva isso em todas as atividades que você fizer. Como você pode fazer isso? Você pode começar com a prática de atenção plena à respiração. Isso vai te gerar esse músculo, vai fazer crescer esse músculo em você, de voltar para o presente. Então quando você está fazendo qualquer atividade, você pode se sentar com a coluna ereta, prestar atenção na sua respiração por algum momento e desenvolver essa habilidade. Então toda vez que sua mente se distrair, você volta com ela para o presente. O melhor é fazer sem estar fazendo nenhuma outra atividade. Você senta em uma cadeira, por exemplo, ou no chão, respira naturalmente, e traz sua mente para o presente. E toda vez que você se distrair, você volta para o presente. Para o presente. Você pode fazer isso de 1 a 5 minutos todos os dias. Isso vai desenvolver esse músculo em você e em estar presente. Isso vai te ajudar muito. E aí, quando você estiver no dia a dia, você estará mais apto ao fazer uma atividade, pode ser um planejamento, qualquer coisa, você está com a sua atenção naquela atividade, no momento presente, aqui e agora. Sua mente não está viajando. Se você gostou desse podcast, tira um print, posta nos seus stories do Instagram, marca arroba sobre budismo e arroba monge butsukei, segue as nossas páginas sobre budismo tudo junto, monge com g, butsukei, soletra, b-u-t-s-u-k-e-i, e aí você escreve tudo junto, monge butsukei, e posta nos seus stories. Por quê? Para eu saber se você está gostando, se eu estou atingindo o meu objetivo, que é de alguma forma trazer algum benefício para você através desse trabalho. Espero realmente que isso te ajude. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.